Uma vez disseste numa entrevista que te consideravas o balbo-construtor da música. Eu disse isso. Queres falar sobre isso? Se eu disse, é porque devia ser verdade. Mas às vezes deve ser mais ou menos mãozinhas. Estava uma boa dupla. Mas você deve ser o carteiro, carteiro-palo, o que estará na sua mala. Será um pacote. Miau. E essa música era bop.